Você que nos acompanha deve se recordar que dias atrás nós denunciamos que motoristas de aplicativo estavam descumprindo a lei ao se negar a transportar cegos com cães guia. Após a nossa reportagem, empresas responsáveis pelo serviço prometeram orientar os profissionais e corrigir o problema. Por isso, nós voltamos às ruas para conferir se, enfim, os deficientes visuais e os cães guias estão sendo respeitados no transporte por aplicativo. A reportagem é de Ana Paula Neves. Câmeras posicionadas, escondidas de propósito, para registrar a realidade. Será que profissionais do transporte têm cumprido a lei do cão guia? A gente tem que aproveitar a mídia, as redes sociais para divulgar e fazer com que a lei seja cumprida. A Daniela vai nos ajudar em uma missão especial. Ela trouxe uma parceira, a Etna, um labrador com dois anos e meio de idade que passou mais da metade da vida em treinamento para ser cão guia. O animal, adestrado para auxiliar pessoas que nasceram cegas ou perderam a visão, como a Daniela. Eu perdi a visão há cinco anos, quando eu descobri que eu estava com um tumor em cima do quiasma do nervo óptico. Aí eu fiz uma cirurgia para retirar o tumor e na cirurgia acabei perdendo a visão de ambos os olhos. Faz cinco meses que a Daniela ganhou a Etna. Eu decidi ter cão guia porque eu conheci usuários de cães guias, então a gente saía muito, a gente viajava em bares e restaurantes. E eu comecei a ver que o cão, ele dá uma segurança e uma independência. Sem falar que ela também proporciona uma inclusão na sociedade. No caso do cachorro, as pessoas se aproximam, mas querem saber como é que é a minha vida, como é que é a minha vida com a Etna. Mas nem todo mundo é assim tão acolhedor. Desde o início desse ano, o Ministério Público de São Paulo recebeu ao menos 30 denúncias de deficientes visuais que foram rejeitados em carros de aplicativo por estarem com um cão guia. Um crime. Desde 2005, está em vigor uma lei nacional que autoriza a entrada e a permanência de cão guia em qualquer local público ou privado de uso coletivo. Falamos sobre esse assunto aqui no Hoje em Dia, no final do mês passado. Além dessa questão da segurança, da autonomia, é uma companheira no dia a dia, né? Dessa vez, vamos fazer um teste com motoristas de aplicativo e também taxistas, para ver se é mais frequente o cumprimento da lei do cão guia ou o contrário. Instalamos câmeras em diversos pontos para registrar o comportamento de profissionais do transporte na capital paulista. Daniela usa o celular para chamar o primeiro motorista de aplicativo. Ele chega em poucos minutos, sem saber que a passageira está com o cão guia, para o carro para iniciar o embarque. Vem, Etna. Você vai colocar o primeiro? Eu vou primeiro. Tá. Obrigada. Vem. Vem. Etna fica no assoalho do carro, aos pés da dona. É esse o comportamento do cão guia. São treinados assim. Eles seguem viagem num curto percurso. Ai, que bom que você gosta de animal. Tá mais sabendo que o cachorro cuida de você. Fim da corrida por aplicativo. Tem uma guia alta aqui. Ah, tá. Cuidado. Ó a guia na sua frente. A gente vai abordar o motorista que não sabe que estava sendo gravado. Olá, bom dia. Ana Paula Neves, da TV Record. Tudo bem? Do programa Hoje em Dia. Qual o seu nome? Cristiano. Cristiano, nós estávamos fazendo um teste com a Daniela e com a Etna. Dani, chega aqui um pouquinho perto a respeito desse cumprimento da lei, que é a lei de transportar um deficiente visual junto com o cão guia. Você recebeu os dois muito bem. Ah, eu recebo porque eu estava conversando com ela agora. Eu respeito muito isso, né? Ainda mais um cão guia. É uma continuação do corpo dela, é uma continuação dos olhos dela, né? Então, para mim, quem não aceita é o respeito, mas eu acho assim que deveria rever os seus conceitos, né? E eu não tenho problema nenhum, eu pegaria conta se fosse preciso. Então, parabéns, parabéns, olha, pela sua civilidade. Ótimo, legal. Você é um belíssimo atendimento, parabéns, tá? Cumprindo a lei, além do atendimento, excelente, né? Abriu a porta do carro, se preocupou com o cão, puxando o banco mais para frente. Olha, então está satisfeita. Está satisfeita. Legal. Próximo teste. Agora, a Daniela vai até um ponto de táxi. Simulamos uma gravação de outro assunto, só para ficar perto dela e registrar a movimentação no local. Daniela e o cão guia recebem o atendimento esperado e a viagem segue numa boa, sem que o taxista perceba a nossa presença, até o momento da revelação. Há quanto tempo você é taxista? Oito anos. Você conhece a lei que obriga o transporte do cão guia? Sim, já ouvi falar que somos obrigados a transportar. Foi super educado, gentil. Já houve casos de pessoas que não aceitaram transportar, de um colega ser os taxistas? Guia lá eu nunca vi, assim, outros cães, sim. Mais um teste. Daniela pede um carro por outro aplicativo de transporte, usando a tarifa de transporte. O motorista passa por ela e, quando percebe o erro, dá ré no carro até parar o veículo bem em frente à passageira. Descer para abrir a porta seria uma gentileza, mas tudo bem. A viagem segue sem contratempos. Você cumpriu a lei, parabéns. E o que você acha desse tipo de comportamento? Pessoas que você conhece já se recusaram ao transportar o cão guia? Você já se recusou? Como é que é? Não, então você fala que é meio do grupo que não leva muito cachorro, mas tem uns que leva. Não é todos que levam, né? Nesse caso, como é um cão guia, é diferente de um cachorro pet. Você sabe a diferença? É, tem dizendo, né? Tem a coleira especial. A lei nacional obriga apenas o transporte de cães guia, como a Etna. É que as pessoas às vezes confundem, né, Dani? O cão é o cão pet, que aí realmente não é obrigação do motorista levar, é uma opção em carros assim, né? E o cão guia. Eu até parei, fiquei até esperando. Ela falou, João, eu fiquei assim, eu digo, nossa, nunca passei por isso, né? Aí eu liguei, aí quando eu percebi que era, não, com certeza eu desci, fui lá, recebi ela, coloquei no carro, puxei o banco pra frente, né? Então, a gente estava, estou feliz por isso, né, fazendo parte dessa experiência. Daniela já enfrentou o recuso de transporte do cão guia no ônibus e em carros de aplicativo, mas conseguiu seguir viagem após uma conversa explicando a lei. Esse motorista viu a reportagem do Hoje em Dia, exibida no final de julho, abordando o tema e as punições contra quem discriminar deficientes visuais com cães guia. Eu vi uma reportagem aí que um recusou, deu até problema pra ele e tal. Exatamente, é. Esse é o nosso objetivo hoje, é mostrar pras pessoas informar o quanto não dá trabalho nenhum fazer o transporte e o quanto é importante respeitar a lei e respeitar os indivíduos. Lógico, tem que cumprir a lei, né? Quem descumpre a lei do cão guia pode pagar multa e também responder por crime de discriminação punido com pena de até um ano de prisão. Foram 10 testes em 4 horas de gravação. Nenhum flagrante de desrespeito ou descumprimento da lei. Bom, estou muito satisfeita com esse teste. E você, Daniela? Também estou satisfeita. É, 100% dos motoristas de aplicativo e também dos taxistas solicitados aceitaram transportar a Dani e o cão guia. Quer dizer, obedeceram o que diz a lei. Sinal de que a informação transforma. A informação transforma, sim. Mas, Ana, é preciso divulgar mais. Porque eu percebi conversando que eram poucos que tinham noção da lei do cão guia. E a grande maioria não sabia. Estava transportando mesmo porque gosta de pet ou uma questão de solidariedade. É, mas a lei diz que é permitida a entrada e o acesso do cão guia em qualquer lugar. Seja ele carro, táxi, metrô, trem. Onde mais, Dani? Avião, restaurante, shopping. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque o cão guia, ele é a extensão do corpo do deficiente visual. Por isso tem que ficar sempre pertinho do dono. Sempre pertinho do dono. Acho que essa matéria vai ajudar a passar mais informação para quem não tinha. Estamos atentos. A qualquer momento, o Hoje em Dia Volta às Ruas para outros testes.